Olha só onde é que eu estou aqui, cara, eu decidi começar o vídeo aqui porque, porque talvez sim, né, porque, mano, olha só que legal, eu tô literalmente, mano, numa parte muito alta desse OB, que, cara, eu nunca vim pra cá, e agora eu vou tá indo lá naqueles OB, cês querem ver, ó, olha isso aqui, mano, tá muito roubado essa velocidade infinita, olha onde é que eu tô, cara, que negócio surreal, galera, vamos ver se eu consigo subir, ah, eu vou cair, não, ó, mano, que, nossa, velho, que negócio, Nem eu sei mais o que eu tô fazendo da minha vida, deixa eu voltar logo aqui pro Rio Top, porque, cara, eu quero ir lá pro Green Hill, porque sim, galera, falta exatamente dois dias pra atualizar, no caso, acredito que vai atualizar de madrugada na sexta-feira, então falta poucas horas, talvez, cara, umas 32 horas ou menos pra tá atualizando o jogo, vim o novo mundo e vim, finalmente, a skin do Shadow, galera, exatamente, O Shadow vai tá no próximo mundo, se não for o Shadow, vai ser provavelmente o Metal Sonic e a Amy Rose, tá, mas acredito que sim, eles já vão colocar o Shadow na próxima atualização, porém, ele vai ser uma skin meio que secreta, e eu sei que você quer saber muita mais coisa sobre o que que vai vir, o que que vai tá acontecendo, bora ver aqui, bora chegar de enrolação, bora ver o que que é mais que a gente pode tá esperando pra esse jogo incrível, galera. Uma das primeiras coisas aqui é o Dr. Eggman, o Robotnik, aqui está como será o Eggman no Sonic Speed Simulator, ainda não se sabe que o personagem em si será para uma skin ou apenas uma boss fight que foi confirmada sim, tá, o óculos e o bigode tá bugado, mas aqui está ele, galera, olha só, mano, tá horrível isso aqui, tá, Mas é porque o bigode tá bugado, o óculos também, beleza, mas, velho, tá uma skin muito, mas muito show de bola, e eu acredito, tá, galera, que vai ser sim uma skin pra gente tá usando no nosso próprio personagem pra gente tá correndo com o Eggman. Olha só, mano, que negócio estranho, né, você pegar o Dr. Eggman, o Robotnik, pra tá correndo libertamente no mapa, pode ser também, tá, galera, da boss fight, mas como eles aproveitam bastante o modelo, então acredito que também nós vamos conseguir tá utilizando ele pra tá dando umas corridas pelo mapa, muito, mas muito engraçado mesmo, galera. E a única skin que a gente pode fazer aqui do Robotnik é muito simples, vocês têm que vir aqui e fazer uma skin no seu próprio avatar do Roblox, tá aqui, ó, Dr. Eggman Mask, cara, é a única skin que dá pra gente fazer do Dr. Eggman, de resto, não dá pra gente fazer absolutamente nada, não tem nenhuma skin do Dr. Eggman aqui, não tem nada do tipo, e sim, acredito que as boss fight vão tá chegando junto com o mundo 6, tá, galera, Então sim, aguardem bastante que o mundo 6 está chegando mais cedo do que nunca, galera, tá um negócio realmente muito, mas muito surreal mesmo, velho, um negócio muito, mas muito cabuloso, galera. Tanto é que a gente já viu lá naquele OB, cara, que sim, é o OB pro mundo 6, pode ser que eles alterem o mundo 6? Pode ser, mas vai tá chegando sim, bem provável, Metal Sonic, M-Rose e até o Shadow, ou então só o Shadow já está ótimo, galera. E sim, galera, como muitos de vocês devem estar duvidando aí, M-Rose, como é que a gente vai desbloquear o Shadow, como é que a gente vai desbloquear o Metal Sonic? Pode ser tudo boss pra gente acabar derrotando e desbloqueando a skin, tá? Muitos de vocês não sabem, mas em jogos sim, o Shadow, Metal Sonic, são tudo boss, galera. E a gente consegue simplesmente, né, desbloquear eles ou então derrotar eles, é simplesmente assim, né, derrotando eles que a gente vai desbloquear eles. Muito, mas muito show de bola. E eu acho isso muito, mas muito interessante se o jogo realmente fizer alguma coisa parecida. Porque vai ficar muito mais intuitivo e muito mais divertido desbloquear a personagem, do que, por exemplo, desbloquear o Sailor Tails, que você tem que ir literalmente coletando umas cards pelo mapa. É um método sim, novo e revolucionário de tá pegando. Ou, por exemplo, então, o Rider Sonic, que é uma carta épica que literalmente você vai lá e pega um código. Nada a ver com nada, galera. Outra coisa aqui que tá acontecendo, galera, alguns servidores têm uma contagem regressiva, enquanto os servidores VIPs não têm. E tá aqui essa contagem regressiva, galera. Próxima update, Mundo 6, 32 horas, galera. Que negócio bizarro, tá? Muito, mas muito bizarro, né, pelo menos é o que estão falando aí, é que tá aparecendo isso aqui em alguns servidores e em outros não, tá? Eu já tentei procurar, mas eu não achei, tá? Em vários e em vários servidores diferentes, eu acabei não encontrando nem servidor VIP, mas muito, muito estranho mesmo, tá, galera? Uma coisa que eu acho extremamente estranho é isso daqui, velho. Você que não é acostumado a jogar Roblox, você que não sabe muito bem como é que funcionam os servidores, eu vou explicar melhor pra vocês. Funciona da seguinte forma, se você atualiza seu jogo, os primeiros servidores que vão estar atualizando é os servidores VIPs. E é muito estranho aquilo ali não estar em nenhum servidor VIP, tá, galera? Muito estranho mesmo, velho. Por que que é muito estranho, Mr. Roy? Simples. Me fala o seguinte, cara, que tipo de jogo, por exemplo, do Roblox, consegue ser atualizado, mas não atualizar no servidor VIP? Isso não faz o menor sentido. E eu vou voltar até pra Green Hill pra mostrar pra vocês que não, não atualizou ainda, não está ali, ó. Olha só, vou estar vindo aqui pra Green Hill, ó, vamos estar vindo aqui pra Green Hill rapidinho. Olha só, não tem nenhum contador aqui. E o contador que tá lá é basicamente aqui, numa posição totalmente ao contrário do que eles geralmente costumam colocar. Será que eles colocaram errado e agora estão refazendo pra colocar aqui? Pode ter sido isso, tá, galera? Pode literalmente ter sido isso. Mas acredito que sim, não vai ter nenhum contador pra próxima atualização. Porque geralmente quando tem, eles já colocam. E pode ser que a próxima atualização, galera, não chegue o Mundo 6. Eu tô realmente com muito, mas muito medo de acabar não chegando o Mundo 6. E eles só colocarem, por exemplo, uma skin nova ou alguma coisa do tipo. Eu ia ficar muito, mas muito triste, galera. Porque eu realmente queria ver o Mundo 6, como é que ele tá ficando. Eu queria correr um pouco nele. Porque, cara, querendo ou não, é muito, mas muito legal você ficar brincando aqui nos mundos. Ficar correndo, voando, pulando. Muito, mas muito show de bola, tá, galera? Bom, agora um vazamento do Mundo 6. É aqui que o Mundo do Magma está. O O.B. no caso. Tá aqui, ele basicamente tirou print, sim, exatamente. Ali nós estamos no Mundo 6, pra você que não sabe, tá, exatamente. É o Mundo 6 aí de fundo. E ali tá o Magma World, que no caso é o Mundo 7. Sabe esses O.B.s que temos pra praticamente mudar de mundo? Então, basicamente, esse daí é o O.B. Magma World, cara. Muito, mas muito interessante mesmo, galera. Pra você que ainda não entendeu, é esse tipo de O.B. aqui que está lá. Sim, exatamente. Sabe esse O.B. aqui que você faz pra chegar em outro mundo? É literalmente este O.B. que está ali, galera. E sim, é o basicamente pro Mundo 6 até o Mundo 7. É impressionante, né, galera? Esses vazamentos têm umas coisas muito, mas muito bizarras, né? Como que o desenvolvedor acabou deixando vazar simplesmente tudo isso, galera? É um negócio realmente muito, mas muito preocupante, tá? Porque, olha só, é literalmente uma argola igual a essa. Sei lá, velho. Parece que eles estão meio cansados de fazer portais. Porque, olha só, esse daqui é uma argola simplesona, né? Na caverna ali, de boa. Beleza. Mas, se a gente for no Mundo 2 e 3, galera, tá muito mais, muito mais bonito, tá? Tá um negócio incrível, tá? Por exemplo, aqui, do Mundo 2 para o Mundo 3, galera, é bonito demais o portal. Olha só como é que é o portal, galera. Todo bonito. É basicamente o portal do O.B. Sim, exatamente. Do O.B. ali, cara. Pra você que não sabe qual que é o O.B., o O.B. é aqui em Green Hill, tá? Se a gente vir aqui em Green Hill, vocês podem estar vendo que, sim, aqui nós temos o mesmo portal. Só que, cara, é uns portais bem mais bonito. Por exemplo, aqui, ó, o World 2 aqui, cara, muito mais, muito mais bonito do que apenas uma argola estranha, cara. Então, sim, galera, querendo ou não, parece realmente que eles estão meio que cansados, assim, de fazer portais e acabaram desistindo de continuar isso no Mundo 4. Agora, eles só colocam a argola. Olha só, esse daqui também bonito para um caramba, cara. Eles colocaram o portal do Mundo 4 aqui. Já no Mundo 4, a gente não pode falar a mesma coisa. Porque aqui, basicamente, quando a gente vem aqui, a gente quer achar um portal bonito, vai estar aparecendo essa argola aí, esse anel aí gigante, cara. Que negócio feio, galera. Parece mais aqueles O.B. que tem no spawn pra você estar fazendo, velho. Que negócio horroroso. Eles realmente deveriam melhorar isso daí, fazer meio que uma remasterização e colocar um portal bem mais, bem mais bonito. Não um portal que, literalmente, parece um O.B. assim, um desafio aqui no spawn, velho. Que negócio feio. Olha só outra coisa que esse cara acabou falando. Encontrei isso debaixo do mapa. E olha só o que que é isso daqui, cara. Próxima atualização, boss fights, né? Que, no caso, é, né? Batalha contra chefe. Pra gente tá, provavelmente, ganhando alguma skin, alguma coisa do tipo. Ou então, anéis. Ou então, quem sabe, até mesmo, sei lá, cara. Ganhar boost de graça. Mano, ia ficar muito, mas muito show de bola. E ele falou que ele achou debaixo do mapa, galera. Deixa eu dar uma explorada nisso aqui. Pra você que não sabe, eu estou numa versão antiga do game, tá? Olha só. Tanto é que aqui nesse buraquinho aqui, ele ainda funciona, tá? Olha só. Vocês podem ver que ele tá simplesmente coisado aqui, ó. Dá pra gente entrar dentro dele ainda, beleza? Não tiraram isso aqui. Eu não sei por que que nessa versão aqui não tiraram. E ele fala que tá debaixo do mapa isso. E ele tá, sim, no Green Hill, tá? Ele achou no Green Hill, perto de alguma dessas montanhas aqui, ó. Ele, mais ou menos, tirou a print aqui, se eu não me engano, cara. Então, vamos tá indo debaixo do mapa. E vamos ver se realmente esse negócio tá lá ou não, tá? Vamos tá dando uma olhada. Acredito que ele já deve ter tirado, galera. É, parece que eles já tiraram. Tem uns negócios ali caindo, galera. Mas aquilo lá tudo é água das cachoeiras, tá? Não se enganem. Olha só. Vocês podem ver aqui, ó. Não tem absolutamente nenhum painel lá de nova atualização. Nem aqui no spawn, nem nada do tipo, cara. Que negócio estranho, hein, galera? Muito, mas muito estranho mesmo. Como é que esse cara consegue um tantão de acesso antecipado das coisas, velho? É um negócio realmente muito, mas muito surreal, velho. E lembrando, galera. É vazamento. E não sou eu que tô fazendo esses vazamentos, tá? Isso daí é a galera que tá falando, tá? E sim, eles já acertaram muita, mas muita coisa. Por isso que eu acabo acreditando neles. E agora, eu vou tá abrindo alguns baús aqui, galera. Porque eu realmente quero tentar ganhar a skin da Amy Chow. Pra você que não sabe, é um pet que pode vir dentro desses baús. Que até hoje, eu não consegui. E eu espero que ele seja um dos melhores pets do jogo. Se não, melhor, cara. Porque se não, realmente é perca de tempo ficar aqui abrindo esses baús. Porque pra mim, pelo menos, é bastante perca de tempo. A não ser quando vem aqueles famosos boost, galera. Exatamente. O que você ganha com boost, Mr. Roy? Você pode literalmente farmar um milhão de vezes mais rápido. E conseguir muito mais, muito rebirte mais rápido, tá? Olha só. Vamos tá abrindo esse aqui. Vamos ver. XP também, cara. Só vem XP. Nunca vem esse pet da Amy, cara. É impressionante, tá? É muito impressionante, velho. Como que eles conseguem, né? Fazer o negócio ser praticamente impossível, galera. É muito impossível conseguir esse pet, velho. É um negócio praticamente surreal. Até você conseguir um negócio aqui desse Chausa, que não sei o que dá as contas. É mais fácil do que vocês conseguirem aquele pet. Esse negócio de 5% que é a experiência. É mais fácil do que vocês conseguirem aquilo ali de 0.5, velho. Que jogo quebrado, galera. Eu realmente falo que jogo quebrado. Porque, cara, pelo amor de Deus, velho. Totalmente desequilibrado, mano. O negócio realmente muito, mas muito surreal, galera. E sim, vai tá chegando aí. Bem provável em breve, como eu já falei. Sim, boss fight é confirmado. Vamos ter, sim, batalhas dentro do jogo aqui, cara. E vai ser um negócio realmente muito, mas muito surreal. Imagina só que legal. Pra desbloquear a skin do Shadow, você tem que derrotar ele. Ah, mas eu quero a skin do Metal Sonic. No mundo 6, quando vir, você vai tá conseguindo pegar ela lá. Mas você vai ter que enfrentar ele primeiro, cara. Vai ser um negócio muito, mas muito divertido. E muito legal de se jogar, galera. E outra coisa aqui, galera, que eu quero mostrar pra vocês. Novos Shows. Novos Shows foram vazados com texturas deles. E o nome delas revela o nome de cada Shows. Não foi confirmado, mas aparentemente serão exclusivos barra tempo limitado. Então, os próximos que vão vir nessa atualização, bem provável, vai ser Dragon Fruit, Lish e Strawberry, galera. Serão esses três Shows que pode ser que venha por tempo limitado. Ou pode ser diferente, galera. O que que eles podem acabar fazendo é muito simples. Bom, eles podem vir aqui, ó. Dois podem vir exatamente aqui no Spawn. Um aqui e outro aqui. Porém, galera. Porém, porém, porém. Vocês sabem que o criador, às vezes, pode fazer peripécias, galera. E ele pode simplesmente fazer o que, Mr. Oi? Ah, ele vem aqui no Mundo 5. Exatamente. Não vai ser no Spawn. Mundo 5. E vai estar colocando um patch limitado mais ou menos aqui onde é que eu estou, cara. Não estou zoando, galera. Ele pode, literalmente, fazer isso. Ou então, lançar patch novo pro Mundo 6, tá? Patch limitado pro Mundo 6. Isso daí ele pode muito bem fazer. E, cara, eu acho que é uma boa sim, tá? Porque, por exemplo, muitas pessoas acabam de começar a jogar, não sei o quê. Eu sei que eles fazem isso pra galera vir aqui e comprar isso aqui, tá? Eu sei muito bem que eles fazem isso, tá? Pra galera já ter um patch bom. Por isso que eles colocam aqui no Spawn. Mas eles poderiam, literalmente, colocar mais um dessa vez só aqui no Mundo 5, galera. E poderia não ser logo de cara, tá? Poderia ser aqui. Poderia. Cabe muito certinho um patch aqui bonitinho e cheirosinho. Eles podem, literalmente, colocar, por exemplo, sei lá, numa zilha flutuante que fica aí pelo mapa. Ou então, no meio do mapa. Porque, pra vocês que não sabem, tem muita coisa escondida nesse mapa. Por exemplo, olha só onde é que tem um negócio pra você comprar Egg nesse mapa. Lá do outro lado, cara. Literalmente, você tem que viajar o mapa inteiro pra tá conseguindo achar essa partezinha. Então, mano, é bem provável, tá, galera? Isso aqui é muito provável. Que eles podem estar colocando um em cima dessas ilhas aqui. Só pra ferrar mesmo a galera pra tá pegando ele. E pode ser, literalmente, por tempo limitado. Literalmente, de um, dois, três dias, cara. É um negócio, realmente, muito, mas muito surreal, galera. Então, pra você que tava aí falando, meu Deus do céu, Mistroi. Eu não consegui comprar esse patch aí, melhor do jogo, tá? Porque, pra você que não sabe, galera. Esse patchzinho azul aqui, ele é o melhor do game. E sim, ele tá, literalmente, custando... Mano, 600 Robux, tá? Então, pra fazer o envolvido dele, custou 3 mil Robux. É muito, mas muito caro. Mas, esse segundo aqui é o melhor do... Praticamente, de graça, tá? Então, se você tem, por exemplo, um patch de graça bom. É, literalmente, esse daqui. Sempre os patch que vem ali são os melhores do game, tá, galera? Ah, mas, Mistroi, existe patch dentro dessa caixa. Ele não é o melhor do jogo? Não, galera. Não é o melhor do jogo. O melhor do jogo ainda continua sendo esses daqui. E eu já fiz o teste, tá, galera? Já fiz o teste. Foi aprovado por mim, tá? Então, sim. Quando vim os patch ilimitados lá no Green Hill, comprem, galera. Por isso que eu falo pra vocês. Juntem anéis, tá? Você juntando anel, você vai tá conseguindo comprar de tudo e mais um pouco. Bem, mas bem, tranquilo, tá, galera? E agora, o vídeo vai chegando ao fim, tá? Já falei pra vocês o que eu tinha que falar, beleza? Não tem muita mais coisa. Não tem muita mais novidade. A única coisa que a gente pode fazer agora é, literalmente, torcer pra que, realmente, venha o Mundo 6, apareça logo o contador do Mundo 6, cara. Ou, então, o contador da próxima atualização. Quem sabe já não venha os bosses, galera. Exatamente. A gente lutar contra o Robotnik, Metal Sonic e Shadow, cara, vai ser uma coisa realmente muito, mas muito divertida, velho. Muito obrigado por você que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau! Tchau!